Bom, terminado toda a aplicação do Ultrassom, nós limpamos o excesso do gel. Removemos todo o excesso que o gel deixa na pele, com o auxílio de um lencinho, de um guardanapo. Um pouco mais, para remover por completo o excesso do gel. Para que nós possamos seguir para o próximo passo. Ok, nosso próximo passo é a aplicação de um produto chamado Stingel, que é um dos produtos que vão colaborar significativamente com o trabalho de redução tecidual. O Stingel é um gel estimulante para a massagem corporal. É, na realidade, um gel hiperemiante. Aqueles gels que nós aplicamos na pele e que eles promovem um aumento da circulação sanguínea e, com isso, uma significativa hiperemia. Ele é dotado de quatro princípios ativos que promovem a redução e a hiperemia. O Bio-X-FC, o extrato de cápsico, que é o extrato de pimenta, a azedoária e o extrato de joá. Colocamos uma porção do Stingel na pele. E é importante trabalhar com o Stingel com o apoio de luvas, porque como é um gel hiperemiante e nós vamos fazer uma massagem hiperemiante, é importante que essa hiperemia não seja transferida para as mãos. Então, por isso, nós tomamos o cuidado de colocação de luvas. E, então, nós fazemos a massagem estimulante em toda a região de abdômen. Essa massagem estimulante é algo extremamente rápido. É apenas para acelerar o trabalho de hiperemia. Espalhamos, fazemos alguns rápidos movimentos de estimulação e deixamos o Stingel fazer o restante. Ele vai começar em aproximadamente três minutos o processo de hiperemia. Muito bem, o tempo de atuação do Stingel, atuando sozinho, sem nenhum tipo de apoio, deve ser de aproximadamente dez minutos. Passados os dez minutos que o Stingel está trabalhando sozinho, sem nenhum apoio, então nós vamos passar para um processo de potencialização da ação do Stingel. Como se dá esse processo de potencialização? Nesse recipiente, eu tenho água morna, água quase quente. Eu vou diluir nessa água quente um produto chamado sal para bandagem morna. Ou seja, é um procedimento corporal, a base de ginkgo biloba, de algas marinhas e de fucos, no formato de sal. Eu diluo três porçõezinhas do sal para bandagem morna na água morna, Com o auxílio de uma espátula, eu vou favorecer a diluição. E depois de totalmente diluído o sal de bandagem morna na água morna, Eu vou colocar a faixa de bandagem de molho nesta solução. Vou colocar nossa faixa de bandagem de molho nesta solução. A faixa vai assimilar os ingredientes do sal. E nós vamos fazer um enfaixamento levemente compressivo Para favorecer a ação do Stingel. Vale enfatizar que nesse processo de redução, Nós estamos sempre trabalhando com fontes de calor. Porque nós devemos evitar a criogênese e a termogênese numa mesma sessão. Então, neste procedimento de redução, Nós estamos optando em trabalhar com as fontes de calor. Bom, aqui eu já estou retirando o excesso. Para que nós possamos promover o enfaixamento levemente compressivo deste abdômen. Vocês podem observar que a hiperemia provocada por Stingel já iniciou. Nós podemos ver que já tem um vermelhidão. Uma vermelhidão significativa em toda a região do abdômen. Com mais alguns minutos, é lógico que essa vermelhidão se acentua. E então nós podemos passar para o enfaixamento levemente compressivo. As faixas de bandagem devem permanecer por aproximadamente 10 minutos. Então, recapitulando. O Stingel que foi aplicado deve desenvolver seu nível de atuação sozinho por aproximadamente 10 minutos. Após os 10 minutos que ele começou a fazer o trabalho de hiperemia, nós podemos potencializar com o sal para bandagem morna. E deixamos ele atuar por mais 10 minutos. Aqui nós já temos os nossos 10 minutos completados. E então, é somente desenvolver o desenfaixamento. Muito bem. Então, é só partirmos para o passo final do processo de redução. Que é a nossa massagem redutora. Vamos partir então para a aplicação do nosso creme redutor. Ele chama-se creme R. É um creme elaborado com extratos vegetais. Ele possui extratos de hera, equisetum, ruscos e alteia. Elementos conceituados e consagrados no mundo da estética com alta capacidade redutora. Com a nossa massagem redutora, então nós vamos potencializar a ação de todos esses ingredientes. Então, nós pegamos uma pontinha de espátula do creme R. Como nós estamos trabalhando apenas abdômen, é muito pouca a quantidade que eu vou colocar. Espalho o creme R em todo o abdômen. E então, vamos promover nossa massagem redutora e estimulante. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Obrigado. Terminada a nossa massagem redutora, está fechada a nossa fase de redução. O que nós fazemos então a partir de agora? O ideal é oferecer 72 horas de intervalo para o tecido, assimilar todo o procedimento de redução e após 72 horas nós poderemos começar a desenvolver o procedimento de firmação e modelagem. É perfeitamente possível fazer redução e firmação paralelamente para que nós tenhamos resultados significativos em todos os sentidos. Acompanhe conosco o protocolo de firmação e modelagem.